Olá você que faz parte do canal Paulo Dólares, estamos trazendo aqui mais um vídeo aqui do sítio meu senhor, hoje nós estamos aqui trazendo para você, nós plantamos hoje aqui esse pé de abacate, aqui foi deixado um círculo aqui na volta dele, a gente coloca água nele que ele está bem adubado, depois aqui para outro, nós vamos passando para cá também, aqui outro, esse aqui é um pé de figueira, daqueles figo, a gente faz aqueles doces de figo bem bom, então aqui eu trouxe aquelas camas de galinha, depois eu vou ajeitar melhor aqui, não vou deixar tudo acumulado, esse pé de figueira aqui é muito bom, é uma coisa boa esses doces de figo depois, agora está bem plantadinho aqui, deixei protegido aqui, principalmente o pé de abacate embaixo das árvores aqui, que pega muito frio e geado aqui no sul, então vou proteger eles para trazer depois o resultado, e aqui tem outro pé de abacate, que eu fiz aqui, e daí isso que eu falei, eu fiz aqui na volta do pé de abacate todos os pés, eu fiz tipo de um círculo aqui, e depois eu despejo a água na volta, a água fica retida aqui no pé das plantas, fiz ele bem fundo, coloquei um substrato aqui, eu tirei aqui do próprio solo aqui, depois a gente então, estamos por aqui então, fazendo esse vídeo aqui para trazer essas aplicações que a gente está fazendo, aqui como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu coloquei uma antena, uns pés de abóbora aqui, fazendo as experiências, as nossas vivências do dia a dia, eu fico às vezes pensando e imaginando, né Tchê, como é que, tem os pés de batateira aqui, de batata, como é que as pessoas às vezes, né, ficam criticando as pessoas que tentam, tentam e buscam, né, e aqui também outro pé, um pezinho de frutífera, né, já coloquei uma água neles aqui, e essa aqui é aquela fruta que dá agarrado nas árvores, assim, na árvore, logicamente, mas nos galhos, não me lembro o nome, depois você coloca para mim o nome, é que eu não me lembrei agora na hora de gravar aqui, e também fiz aqui, coloquei para ver como é que funciona bem, né, como é que vai funcionar, né, uma antena que eu fiz aqui também, circular, né, apontando para o norte, e feito de cobre, logicamente, testando junto aqui no sítio, meu senhor, um pouco dessa parte da eletrocultura. A gente, como eu disse, né, a gente está sempre lutando, batalhando, estudando, né, e como disse um seguidor aí, muito obrigado, você que me deu força, dá força aí, aqueles que tentam, que buscam, né, tem sempre aqueles para tentar botar areia no negócio dos outros, mas vamos firmes, né, vamos lutando, batalhando, para nós vermos com certeza onde nós vamos chegar. Então, essa aqui é mais uma plantaçãozinha aqui, que nós estamos fazendo aqui no sítio, meu senhor, que você pode ver uns pés de mandioca, de aipim, macaxeira, como você fala aí na sua região, eles estão bem desenvolvidos, né, graças ao Criador, o Senhor dos Céus e da Terra, né, Ele que nos dá essa força, essa vontade da gente estar sempre lutando, batalhando e buscando sempre o melhor. Tá bom, Tchê? Então tá, sul do país aqui, gravando para ti aí, mais um momento aqui, para trazer aqui para o vídeo, nesse vídeo, para o canal Paulo Dóris. Muito obrigado, fique sempre na paz.